Esse jogo para o Bahia, né, é aquele momento de tentar dar respostas, depois daquela primeira partida que aconteceu ainda pela Série A, com as mudanças que o Renato Paiva fez, diga-se de passagem, né, o time não correspondeu. Agora é tentar esquecer essas duas derrotas seguidas e pontuar, pontuar não, né, vencer na Copa do Brasil para fazer a gordurinha para o jogo de volta. O Bahia tenta quebrar mais um tabu contra o Santos, dessa vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor não vence a equipe paulista há 10 anos na Vila Belmiro. Vamos lá em Santos para fazer um grande jogo, trazer um bom resultado para casa, para depois decidir em casa se Deus quiser a classificação. A Demir começou no banco de reservas contra o Flamengo, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Bahia e não esconde a felicidade de viver o momento diante da Fonte Nova lotada. Muito feliz, uma emoção muito grande de poder fazer esse gol. É um jogo que estava difícil, foi difícil pra caramba, a gente lutou, lutamos até o fim e eu creio que é o primeiro de muitos. Com o retorno de Everaldo recuperado de lesão, a presença de Ademir no time titular ainda é incerta, mas o atacante está disposto em atuar na posição que o técnico precisar. Eu tenho que estar pronto para ajudar independente de ser titular ou não. Eu vim aqui para agregar e essas escolhas ficam com o míster, o que ele escolher vai ser melhor para a equipe. Cada jogo vai ter uma estratégia e quando ele ver que eu encaixo nessa estratégia, ele vai me dar a oportunidade de iniciar. Então eu estou tranquilo, buscando meu espaço e quando for o momento certo as coisas vão acontecer. Sem vencer a dois jogos, o Bahia vai em busca da vitória para recuperar a confiança da equipe e da torcida tricolor. Copa do Brasil são dois jogos. Vale a pena garantir uma gordurinha nessa partida de ida. É competir, competir o jogo todo. Não ser apático como a gente foi na primeira partida pelo brasileiro. Competir o tempo todo, cumprir a estratégia que é nos passados pelo míster para a gente fazer um grande resultado. Olha, geralmente a gente que é da imprensa fala, quem fala joga. O Ademir deu entrevista. Será que ele vai lançar Ademir e Biel na frente? O Everaldo voltou, viajou com a delegação, está à disposição. O que você acha que vai acontecer nesse ataque? Viajou Everaldo e Chaves. Como o Paiva prega a questão do lado físico e tal, de tempo de treino. Chaves e Everaldo fizeram o trabalho de ontem e o de anteontem. Acho que foram esses dois treinamentos que eles fizeram. Então é muito pouco para já sair de titular, já escolher os dois para iniciarem o jogo. Eu acho que ele não vai começar com nenhum dos dois. Eu acho que ele vai de Ademir e Biel, acho que ele vai deixar o Rian na esquerda. Se não, seria algo incoerente ele tirar o Rian no dia de hoje para essa partida. E assim, além da coerência que é pregada no futebol, você coloca em campo quem está melhor, né? Não, é o seguinte, você começar com... Por mais que o torcedor que está em casa acompanhando aí pense, pô, mas vai ser dois jogadores liberados. A gente tem que lembrar que o Biel já provou aí inúmeras vezes que ele sabe fazer gol. Biel está me saindo... Tipo assim, há muito tempo aqui a gente assistindo, a gente acompanhando o Bahia e tal, a gente sempre falava o quê? Pô, os alas são até bons, mas não são alas que fazem gols, não são fazedores de gols. O Biel quebrou essa regra do Bahia aí muito bem. O Biel, se der vacilo, o Biel faz gol. Faz gol de fora da área, faz gol como centroavante, né? Já fez gol de cavadinha, mostrou que tem recursos. Saiu, mas saiu, né? Saiu, o gol de Ademir. Então você começar uma partida com um ataque mais leve, com dois jogadores mais leves, que seriam o Ademir e o Biel, você não perde poder de decisão. Porque o Biel já mostrou que ele pode fazer essa função de novo tranquilamente. Então, acho que o Bahia tem a ganhar com um ataque mais... Com uma maior mobilidade. Agora isso também depende de construção de meio, como é que ele vai montar esse meio de campo. O que me preocupa hoje é o esquema que ele vai usar e a montagem do meio de campo. Olha só, deixa eu falar aqui de uma coisa que está acontecendo nessa quarta muito especial. Hoje tem noite de Copa do Brasil, né? Com o Bahia em campo contra o Santos, tem Liga dos Campeões já já. É muita emoção, futebol de alto nível e o lugar para fazer aquele palpite é a casa de apostas. Na casa você tem pagamento na hora e com muita segurança. Ganhou, você pede o Pix na hora. Seus saques diários são ilimitados e você ainda conta com atendimento humanizado 24 horas. Mas não perde tempo não, vou dar uma dica, hein? Valorize seus palpites combinando o resultado de outras partidas, acertando o placar exato e muito mais. Acesse agora casadeapostas.com e aproveite as vantagens que só a casa tem. Vem para cá, vem para casa. Já já a gente vai palpitar, acho que vai dar polêmica esses palpites de hoje. Estou sentindo assim, acho que só o Zé que está com a confiança lá no alto, viu? Não, eu acho que a gente na vida tem que estar sempre assim, com confiança. É otimista, né Zé? Sempre, sempre. Não, mas tem é para eliminar hoje, né? City real, antes do Bairro Santos. Só tem artista. Podia pegar quem não foi relacionado do City e botar para jogar a noite com o Santos, então, né? Agora vem cá, sem taciando no meio de campo, hein, Marinho Júnior? Iago, Iago que com todo o respeito ao profissional, para mim ainda não mostrou porque que é titular. Mas vai ser Iago. Ele já gosta do Iago, né? A não ser que, como eu digo assim, coisas vindo da cabeça de Paiva que a gente tem que entender, e eu acho que ele não faria isso também, seria ele manter Vitor Hugo, voltar o David Duarte e colocaria o Resende para frente. Tem que estudar mais um caminho. Pois é. E outra opção seria o Diego Rosa, que até hoje também não vingou, né? O Diego Rosa tem hoje, o Diego até entrou bem, o Diego até entrou bem nos últimos jogos, mas para mim longe ainda de ser titular, né? A primeira coisa que tem que acontecer, o que tem que acontecer, o Bahia jogou com menos quantos? Dois. Terminou o jogo com menos dois, né? O que foi que aconteceu? Estava em cima. Então não vou falar mais nada, pega o final do jogo e joga contra o Santos, pô. Tira dois. Tira dois. A Copa do Brasil é mata-mata. Eu adoro competição de mata-mata, não vou mentir para vocês. Gosto, não é a mais justa, mas é muito emocionante, tem sempre aquele climinha de final, de decisão. Dois jogos. Muita gente prefere decidir em casa. Vocês preferem também decidir em casa? Eu prefiro decidir em casa. É o que vai acontecer com o Bahia agora diante de você. Mas tudo depende, são 180 minutos. A decisão vai decidir. A decisão vai ser hoje. O jogo começa hoje e termina em Salvador. Eu acho que, inclusive, Ju, que diferente do momento do sorteio, hoje o Santos está mais arrumado do que o dia do sorteio. Sim. Ganhar do Bahia motivou, o Odair arrumou o time, ganhou do Vasco depois. Hoje é completamente diferente do que o Santos no dia do sorteio, que a gente dava o Bahia como favorito. Mas o que o Bahia seja diferente também do jogo do Santos. Exatamente. Ou o otimismo. Porque o próprio treinador falou que não foi para o jogo, então que hoje vá para o jogo. Que ele não vá para o sentido. É, ele vai para o jogo hoje. Seu placar, meu amigo Zé Carlos. Zero a zero. Zero a zero? É, peraí, Zé. Não. Você tem empolgação? Ele falou para mim que sempre... São feito 80 minutos. Ah, aqui. Olha o que eu te falei. Empata lá e ganha aqui. Eu já tinha falado em off aqui para eles e já está lá no nosso Instagram, no canal Juguimarães. Um a um é meu placar. Um a um, é? É. Show. Só mandar um abraço para Heraldo e Kaique, que são torcedores do Vitória, estão felizes da vida. Me mandaram mensagem para caramba aqui. Um beijo para vocês. Dizendo que são seu fã aí, seus fãs, e que o Vitória já subiu, disseram eles aqui, tá? E eu vou de um a zero Bahia a gol de Biela. Um a zero Bahia. Ju, eu acho que dá empate também, mas o lado tricolor, ele fala um pouco alto. Você acha que dá empate, mas você não quer empate. É, eu não quero que empate. Dois a um Bahia. Dois a um. É mais um que nem. Dois a um Bahia. Um a um, zero a zero, um a zero, dois a um. Amanhã a gente fala sobre esses placares. Os gênios da bola. Os gênios da bola. No nome do... Biel, Biel. Valeu, Zé, Rafa, Maria. Valeu, valeu. Tchau, Jú. Tchau, galera. Espero vocês 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.